Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. O Mock de hoje vai começar de uma maneira muito especial. Todo mundo sabe que foi lançado no cinema Jurassic World. E pra acompanhar esse lançamento, a galera também recebeu um jogo que é justamente LEGO Jurassic World. Olha só, o jogo saiu, a gente analisou, vou te mostrar uma análise. Mas se você gosta dos jogos da franquia LEGO, você vai curtir também um especial. Tudo isso pra você, agora aqui no Mock. Quem não gosta de brincar de LEGO? Deve ter sido com esse pensamento na cabeça que diversas produtoras de videogames se arriscaram em desenvolver jogos baseados no tão popular brinquedo de montar que nasceu na Dinamarca em 1932. O primeiro game a trazer LEGO no nome foi lançado pra PCs em 1997 pela produtora Mindscape, a mesma de Outlander. LEGO Island era uma aventura cheia de ação e comédia, características inerentes à série até os dias de hoje. E desde então, são ao todo 56 títulos já lançados. Enquanto muitos são inspirados em filmes ou personagens famosos dos quadrinhos, há também os totalmente originais, como a série pra portáteis da Nintendo, Barnacles ou aquele inspirado na série GTA, LEGO City Undercover. Quando a Traveler's Tales adquiriu os direitos da licença por volta de 2005, os jogos se popularizaram de vez. E não poderiam ter começado de melhor maneira. Foi com Star Wars que a produtora se firmou como a representante oficial e mais divertida de LEGO nos videogames. Contando a história da trilogia original e posteriormente da trilogia mais recente também, era muito divertido reviver os momentos icônicos dos filmes sob a irreverente e sempre cômica perspectiva dos caras da Traveler's Tales. O sucesso foi tanto que desde então temos praticamente um jogo novo por ano inspirado em LEGO. Harry Potter também ganhou sua versão em pecinhas amareladas e foi dividida em duas partes. A quantidade de personagens selecionáveis era algo sem precedentes. Podíamos controlar desde Lord Voldemort até Canino, o cachorro de Hagrid. Os super-heróis foram muito bem representados em bloquinhos de montar. A começar por LEGO Batman The Video Game, que ganhou outras duas continuações abrangendo vários outros personagens do universo da DC e também LEGO Marvel Super Heroes, eleito por muitos fãs como o melhor da franquia. Há até o jogo do filme inspirado no brinquedo. The LEGO Movie Video Game faz uma mistura de personagens e universos e conseguiu ser tão divertido quanto o filme. Por que Batman interagindo com Gandalf não tinha como dar errado? E aproveitando o sucesso do recém-lançado Jurassic World, o jogo baseado na franquia criada por Steven Spielberg e Michael Christen chegou para todos os consoles, PC e smartphones. A dinâmica continua a mesma de sempre. Revisitamos momentos icônicos dos filmes controlando diversos personagens que fazem ou não parte daquele momento. Muitos deles têm capacidades únicas e necessárias para progredir nas fases. As cenas são reconstruídas cheias de humor e é sempre muito mais divertido jogar ao lado de um amigo, mas só local, infelizmente. A quantidade de colecionáveis e coisas escondidas é monstruosa e conseguir habilitar todos os mais de 100 personagens controláveis é tarefa somente para os mais dedicados. A princípio, é possível escolher entre o clássico de 93 e o novo lançamento. O Mundo Perdido e Jurassic Park 3 são habilitados conforme as aventuras vão sendo concluídas. E caso você esteja habituado aos jogos da franquia Lego, não irá encontrar grandes novidades por aqui, exceto pelo simples fato de ser possível controlar dinossauros. Mas não é só isso, podemos personalizar nosso Triceraptors ou Velociraptors nos laboratórios do parque. Lego Jurassic World continua a tradição de trazer as grandes franquias do cinema para os videogames de forma competente e irreverente. E dá pra dizer sem medo, novos games baseados nas tão incríveis pecinhas de montagem na Marquesas vão continuar a surgir ainda por muito tempo. Quem sabe agora, não inventem o inspirado em Exterminador do Futuro. E dá pra dizer sem medo, não é só isso, podemos personalizar nosso Triceraptors ou Velociraptors.